Bom pessoal, tá piscando, tá gravando Vamos começar mais um carro vlog Seu canal automotivo do Youtube Estamos aqui a bordo do Golfão MSI Que faz de 0 a 100 no tempo suficiente Dá pau no Veloster? Hã? Tem que dar né, tá louco Tomar pau de Veloster, aí eu jogo esse carro Na Ibanceira, baixo Ah meu Deus, tá, beleza É, vamos começar mais um vidinho aqui Com a Dona Maria Vlogger, né? Ei Dona Maria Vlogger É o segundo vídeo da série aí que eu tô fazendo com ela Eu falo, ah, já vou aproveitar Já vou soltando os vídeos aí Durante a semana, durante o mês Conforme for dando as disponibilidades aí pra gravar Vou soltando vídeos aí É... Vamos lá amor Se eu vendesse o Golf Que carro que eu poderia comprar? Um Civic Hum... Esse aí é premeditado Porque pra quem acompanhou os últimos vídeos aí Que eu postei no canal Antes de pegar o Golf Eu falei que a minha vontade era pegar o Civic Então ela também já sabia Que eu tava procurando o Civic E acabou aparecendo o Golf Então geralmente sempre é assim Eu tô procurando um carro e eu compro outro Nada a ver É... Né? Mas beleza O Civic Tô com a Val pra comprar Qual outro carro eu posso comprar depois do Golf? Vamos lá Veloster Ah não, não, não O carro A gente tá falando de carro Vamos falar de carro Vai Vamos... Vamos lá Carro Eu vou fazer de novo a pergunta Qual carro eu posso comprar Igual o branquinho Que a gente teve também Gol branquinho? Não É um... Que gol branquinho? Não é gol Igual Gol Branquinho? Que gol? Você falou gol branquinho Eu falei igual Igual um branquinho Que a gente teve Eu vou voltar na câmera aí no replay Ela falou Acho que gol branquinho Não, eu falei igual Tá, beleza Mas qual o carro branquinho que a gente teve? É um cumpridinho O Honda City? Isso Esse aí Sério? Que você gostou dele? Eu gostei Ah, pra ser sincero Não curti Um dos carros que eu mais gostei Pra ser sincero Foi o carro que eu menos gostei Pra quem acompanha o canal Aí o Honda City 2015 Tem vários vídeos dele aí Eu gostei tanto Mas gostei tanto dele Que eu fiquei um mês com ele Pois é E eu gostava dele Ah, então Não sei não Quem sabe, né? Mas O carro não é ruim O carro é muito bom Mas eu fiquei decepcionado Porque eu queria um carro É... Econômico E assim Ele não era tão econômico Assim quanto eu esperava, né? E um carro extremamente caro Ele é muito caro, velho Mas é bonito? Ah, é bonito Mas é caro Não... Assim O custo-benefício dele Não... Hoje atualmente Não vale a pena ainda Porque ele continua caro Não é bonito que o Civic ainda Não, aí não Eu acho O Civic dá de mil a zero Nele em tudo Em acabamento Em desempenho Em consumo Em estética Em espaço Você pode comprar um HB20 também? Ah, HB20, viu? Não, HB20 é uma boa compra Assim, né? Mas assim É uma boa compra pra vender Né? Mas uma lasanha Vamos falar de lasanha Não vamos falar de carro pra vender, não Vamos falar de lasanha Carro que eu gosto Um Volvo Puta Volvo Um Citroën Nossa, velho Você tá estragando o vídeo, cara Não, eu não acredito Você tá falando de esses trens, cara Vamos Não, vamos falar sério, cara Vamos falar sério Que carro que eu posso pegar Depois do... Eu posso comprar um Passat? Não, jamais Um Passat CC Lembra aquele dia que nós íamos... Você já tem um Passat? Não, então Eu tenho um Passat TS Mas eu não tenho um Passat CC Que é diferente Eu não tenho um Passat CC Aquele dia nós estávamos na rodovia Passamos por nós Que eu falei Olha o carro que eu sonho O carro que eu sonho em ter Mas aí você vende seu outro Passat Não, jamais Aí eu quero ter dois Passat na garagem Se for pra eu me ter dois Passat na garagem Aí a galera dá like, né? A galera dá like Porque eu tenho dois Passat Aí é tipo assim O pai e o filho, entendeu? Aí é legal você ter Passat CC Usadinho aí Restinho de rico Aí lasanhinha 2011 Aí na casa Ah, na casa dos 50 Mas uns 50 eu acho que compra Uns 50 Muito caro já Não, uns 50 Não, não vamos gastar Vai sobrar dinheiro e tal Dá pra comprar, não dá não? Porque olha só Aí a gente fica com o Passat Fica com o Passat CC, entendeu? Autorizado, não tá não? Carro bacana Ele tem comércio? Tem, tem comércio Duvido Não vejo quase ninguém andando É, mas é porque é carro exclusivo É carro exótico É carro pra quem tem bom gosto Entendeu? A Passat ela bateu na trave Vamos, vai, fala outra aí Vamos ver mais um aqui Deixa eu ver um outro aqui Cara, um outro Um ponto Ah, não Aí você tá cagando a cara Essa aí não, é Ponto, mano Me ajuda aí Minha ex tinha ponto, cara Você deve estar de sacana Não, eu vou ter que expor aqui, cara Vou ter que expor aqui no canal, velho Pode dar risada Pra achar o bico Você falou de ponto Eu fiquei puto mesmo, velho Não, velho Não, aí você vai cair outro aí, cara Não Beleza, eu vou comprar Do ponto pra você Pra primeiro carro Pode ser? Pode ser mesmo? Pode ser um Bravo também pra mim É um Bravo É um carro legal Já saiu de linha, né? Uma lasanha que dá pra comprar E achar até mais barato E pro C derreteu Eu tô falando pra mim, né? Pro C na hora que você tira Na hora que você tira a habilitação Aí a gente vê o carro que vai te atender Aí se você quiser comprar ponto Puta É, Bravo O que você quiser comprar Daí você compra, né? Mas por enquanto, assim Pra me gastar, entendeu? Assim Um pouquinho do dinheiro Porque, ó A gente só vai construir É... No final do ano que vem Talvez, né? Se tudo correr bem Se, né? Se tiver muito dinheiro guardadinho aí E tal No final do ano que vem A gente vai Vai É... Acabar construindo Mas até lá é chão, entendeu? Só se vive uma vez Então você tem Tem que gastar o dinheiro Vai ficar lá na conta Olha lá Selic não tá rendendo porcaria Nenhum Já que você tem que gastar Não, não Vão gastar Não, não Não, não Vão gastar Esse... Gastar Então faz o seguinte Ai, ai, ai Você pega um tanto Compre um carro Deixa um tanto comigo Eu faço umas compras Eu gosto de compras Já que só se uma vez Tem que gastar Ah, também Então É, mas divide isso daí Não, dividir aí não Dividir não Vai Ai, é sacanagem Dividir, velho Eu não ligo pra carro Pra mim qualquer um Não, não Tem que... Não é assim não Olha, já sei Eu deixei comprar um Jeep Ah, não Que Jeep Só se for passar em cima do seu Olha, eu vou comprar Ô, velho Você até tá de sacanagem comigo Velho Você só tá dando furada Ó Você falou pra eu me comprar Veloster Você falou pra eu me comprar Jeep Que não é da contra Jeep legal Mas, velho Que que eu vou fazer com Jeep Não dá Não dá, velho Jeep Eu não faço trilha Eu não ando Tudo bem As estradas aqui da cidade É bem ruim Um Jeep não seria nada mal Assim, né O menos pior Talvez que você falou Seria um Jeep Um Jeep, né Um Jeep Mas qual Jeep também? Apesar que tem vários Jeep, né Aquele bonitinho quadradinho Quando você fala Jeep, né Já veio na minha cabeça Aquele bonitinho quadradinho Nossa O Renegade O Renegado Não sei Ah, eu vou comprar o Renegado Então Eu acho que o pior carro da Jeep É o Renegade, né Que tem motor de Palio E Candy, né Câmbio de carro automático Da Toro Normal O Palio é bonitinho também Não, é Mas nós falamos que esse vídeo Não é de carro comercializado É só as lasanha Entendeu Só lasanha Um Sonata Não sei qual que é Um Sonata Eu fui ver um lá Lembra que eu fui lá Ver um lá em Lembra que eu quase Fechei na época Que eu tava com o Cerato Que eu ia trocar no Sonata Você gostou? Achou bonito? E você viu um anúncio Esses dias aí Você me mandou um anúncio Que você tava ajudando Procurar carro E você começou a mandar Um monte de lasanha Pra mim lá Apareceu o Sonata E eu falei Ah, é um carro legal, né Mas lasanha Então, já que é lasanha Qual que é aquele carro Que eu falei Que eu queria que você comprasse Que apareceu também Pra eu comprar E você não comprou Qual? Um bonito Que era branco Um branco Mas ele é tipo Como assim? Meio SUV Branco Que você mandou Eu acho que era o Volvo Não Era Volvo? Não era Era um Volvo Não era Até eu falei Pro seu pai Que você Não O branco Que eu vi Que você me mandou Acho que era um Volvo X Foi quando XC60 XT60 Foi antes De você comprar o Prisma Ah, Santa Fé Ah é Santa Fé Ah não Mas Santa Fé Aí não Santa Fé Não dá É carro grande Carro que não Entendeu Não cabe na nossa garagem A Santa Fé Entendeu Cabe Não cabe Não cabe Não cabe Ia ter que pegar As duas vagas A gente ia ter que lugar Duas vagas Pra pôr ela Entendeu Você entendeu Você entendeu Você acha que é desculpa É, não é desculpa não Bom gente Pro vídeo não ficar muito longo Vocês viram aí Que mulher é foda É É Acho que o melhor A fazer É tipo assim Amor Comprei o carro Que gostou Gostou? E se eu falar que não? Ah e já comprou Não tem o que fazer Você gostando ou não É o seu novo meio de transporte O que você acha? Não gostei Não, mas fazer o que? Ah ouve nada Fala um pouquinho Depois esquece Daqui a pouco já tá amando o carro Aí na hora que fala vender Já acha ruim Que pegou amor no carro E tal Aquelas coisas tal É ou não é? É Então é Tá vendo? Brasil A gente vai tocando Pessoal O vídeo já deve estar ficando longo já Essa resenha aqui Com a dona Maria Vlogger aqui Expondo a sua Humilde opinião De mulher De bom gosto Aí pra falar de carro De lasanha De tudo mais Ela me Falou aí Alguns carros Então vou ficando Por aqui esse vídeo E a segunda parte Tem a primeira parte Que eu filmei Ganhei aval Em dois carros Que é interessante Que é a BMW Você ganha aval Pra quando você tiver dinheiro Então beleza Mas daí Ó Então vocês são testemunhas Não Já começou a mudar Tá todo mundo de prova Que você falou Na hora que tiver dinheiro Ou seja O dinheiro entrou Né? Só Né? Então Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou finalizar por aqui Pessoal Se inscreve no canal Clique em gostei Compartilha A favorita Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Tchau 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 Tchau